A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículo 35 até o capítulo 10 versículo 1 e versículo 6 a 8. Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus às multidões compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não tem pastor. Então disse a seus discípulos a messe é grande mas os trabalhadores são poucos. Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. E chamando os seus doze discípulos deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Caríssimo irmão, caríssima irmã, tempo do advento é tempo de chegada, tempo de vinda, de entrada de Jesus no coração das pessoas. Nós vemos Jesus em contato com os que mais sofrem, os enfermos, os pobres, as pessoas abatidas que ele reconhecem que parecem ovelhas sem pastor. E ele mesmo recomenda de pedir ao senhor da messe, ao senhor da plantação que envie operários para a sua messe. Nós temos esta responsabilidade de acolher o chamado de Deus, de anunciar a boa nova do seu evangelho e de ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. É uma forma muito bonita e muito significativa de nós vivermos esse tempo do advento, olhando para João Batista, para Nossa Senhora, para o profeta Isaías, para tantas pessoas, sermos nós aquelas pessoas que agora vamos aos outros para anunciar a boa nova do evangelho. É a palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto